Meu amor, minha coisa linda! Como é que vocês estão, hein? Bora pra um dos vídeos mais esperados nesse canal do Soroso aqui, senhora! Hoje nós vamos testar as bases em bastão da linha Matte Real Color Trend. Olha, eu trouxe logo duas pra vocês. Ai, meu amor, e se inscreve nesse canal, minha vida, se você é uma bonzeira. Tá sempre aqui no YouTube procurando vídeos, resenhas, coisas, novidades, né? Da senhora bom. Se inscreve. Fica por aqui, minha vida. Temos muitos vídeos da senhora bom aqui, tá? Muita coisa boa. Se inscreve no vídeo por aqui e bora começar essa resenha. Bem, eu trouxe pra vocês aqui dois tons dessa base. Eu trouxe o 520 NQ e o 340 Q, tá? Então vamos lá. A minha cor, eu acho que é 340 Q, que vocês me indicaram aqui no canal, que seria essa daqui, ó. Essa cor aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui. Vocês que falaram sura, sua cor deve ser ésta. Tava super confusa, aí vocês me ajudaram, então eu pedi. E a outra cor é mais escurinha, né? A 520 NQ, que é essa última, que é o último tom, ó. Peguei logo o último. Pra gente não fazer nenhum contorninho. Será que vai dar certo isso, gente? Eu morri de medo. Vamos abrir, então, primeiro a minha, né? Porque vamos passar ela pelo rosto todo. Vou abrir com vocês. A embalagem é a coisa mais fofa. Olha isso, gente. Que coisa linda! Efeito mate, mas acabamento do meu jeito. É possível construir camadas de um jeito super prático e efeito anti-reboco. Meu Deus! base de bastão mate real. Quanto mais camadas, maior a cobertura mate. Efeito blur, que disfarça a aparência dos poros. Fórmula antibacteriana e antioxidante. De R$ 20,99, dá por R$ 16,99. Gente, leva d'água 11 opções de cores com fator solar 20. Então, ele tem fator solar com o extrato de romã. Várias promessas ótimas. Tô muito ansiosa. Então, eu abri aqui o meu, a minha cor, né? Até então, vendo pelo catálogo e vocês me indicando, é a minha cor, é o meu tom. Olha só. Ele é assim, ó. A cor de... Eu acho que é o meu tom mesmo, mas vocês são demais, né, gente? Eu vou subir tudo aqui, ó, pra gente ver o tanto de produto que vem. Ó. Pera... Porque aquela primeira base em bastão, eu odeio. Então, vamos ver se vai ser melhor. Ó, subi tudo. Vem esse tanto aqui de produto, olha só. Vem esse tantinho. Vou abrir o outro já pra mostrar os dois pra vocês, né? A questão de tons. A gente vê que tem muita diferença um com o outro. Esse daqui é o último tom da paleta, né, de tons. Nossa, é bem escuro, gente. Ó, é tudo meu, né? E vem aí uma mesma quantidade. Então, aqui, ó, os dois tons juntinhos. Olha só. Eu acho que vai ter uma diferença boa. Vai dar aí um contraste legal na hora do contorno. Assim eu espero. Vou começar aplicando o meu, o meu tom, né? Tô arrumando aqui certinho, ó, pra não... Ó, porque ele não tá descendo. Pera. Agora desceu. Vou deixar assim, ó. E vou começar. A gente tá nervosa. Bom, eu trouxe aqui o pincel e trouxe também uma esponjinha. Então, de um lado eu vou aplicar com o pincel e do outro lado eu vou aplicar com a esponjinha. Ó. Tô começando aqui a espalhar. Deixa eu pegar um espelho. A espalhar. É, ele é exatamente da cor da minha pele. Embora eu goste de base um pouquinho mais claro, sabe? Você comprou um tom mais claro. Vai testando também, né, gente? Mas eu gostei desse tom. Ele é exato no meu tom de pele. Ó. Apliquei tudo. Ele é bem sequinho mesmo, gente. Que bapho foi essa base. Sabe aquela base que você nem testou e já gostou? Vou esfumar com o pincel primeiro assim, ó. Ele é fino, sabe? Ele tem um reboco mas ele não é grosso, sabe? Ele é fininho. Meu Deus. Realmente, dá pra construir camada com ele. Ó. Esfuma muito rápido, muito prático. Aqui. Mulher. Não, gente. Vocês acertaram muito no tom. É esse tom mesmo. Exato. Olha aqui. É o tom exato da minha pele. Vocês são demais, cara. Me ajudaram muito. Ó. Já espalhei. E a pele fica bonita. Só tá uma chocadinha aqui, tá? Minha sobrancelha. Tá sorrendo. Já tá saindo a casquinha. Ó. Saiu a casquinha. Agora aqui com vocês. A pele fica num esfumado bonito, sabe? Efeito... Sabe base mousse? Aquele efeito na pele que ela dá? Aquelas bases mousse? Ele dá esse efeito. Muito lindo, gente. Olha isso. E aqui eu passei o quê? Uma camada só. Eu, na minha opinião, no meu gosto, eu não colocaria mais. Pra mim, esse tanto tava ótimo. Ó. Cobriu bem as minhas manchinhas. E o pincel foi muito rápido. Gente, tô apaixonada. Apaixonada. Fica lindo na pele. Fácil de esfumar. Eu gosto assim, tá? Não gosto de rebocão, não. Mas, vou colocar mais uma camadinha aqui, ó. Com vocês. Pra gente ter que testar de todas as formas. Ela é uma base muito leve. Embora ela é em bastão, ela é muito leve. E realmente ela é bem sequinha. Então, ó. Tô colocando mais um tanto aqui. Pra dar mais um reboquinho. E vou vir assim, ó. Ela é tão fina que vocês nem conseguem ver aí. A marca, né? Quando eu aplico ele. De tão fininha que ela é. Nossa, amiga. Tô apaixonada. Eu peguei um pedaço de papel higiênico. Pra gente ver se transfere. Tá? Então, esse lado. Olha só. Passei duas vezes aí. Dei duas camadinhas. Eu adorei. Achei que ficou maravilhoso. A cobertura do jeito que eu gosto. Olha, são uma pele muito bonita. Olha, fica macia a pele. Mulher! Meu Deus, senhora avó. Eu tava precisando dos negócios desse. Nossa, muito bom. Deixa eu pegar um papel higiênico. Peraí. Papel. E vou colocar com vocês aqui. Pra gente ver se transfere. Ó. Bem pouco. Ó. Tá vendo? Eu acabei de passar também, né? Então, ainda tá meio úmido. Porque ele... Assim que a gente passa, ele já fica sequinho. Ó. Ó. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Mas a pele, gente, nem parece que a gente tá de base. A gente não sente a base na pele, sabe? De tão leve que ela é. A gente não consegue sentir que tá com base. Muito legal. Vou aplicar agora esse lado e vou esfumar agora com a esponjinha úmida. Pra gente ver como é que dá o acabamento. Mas, nossa. Tô apaixonada. Obrigada, seus lindos, por me ajudar a escolher a cor. Dão muito certo. Adorei o tom na minha pele. Nossa, vocês são maravilhosos. Maravilhosos. Ó. Coloquei já aqui o tanto. Vou pegar minha esponjinha úmida e vou esfumar. Ó. Ela é tão levezinha, gente. Nem parece que a gente tá de base. De tão leve que a base é. Juro. Não parece que a gente tá de base. Ó. E com a esponjinha ela ficou mais leve ainda. Eu acho que com a esponja ela ficou ainda mais leve do que com o pincel. Aquela pele mais natural, sabe? Ó. Tá vendo que o pincel cobriu mais? Ó. Quase não vem base. Uma esponja. Tão fina que ela é. Ó. Mas ela também é bem fácil de esfumar com a esponja. Só que ela fica uma pele bem mais assim, naturalzinha, né? Olha. Tá vendo? Com a... O pincel ficou mais... A cobertura ficou um pouquinho melhor, né? Um pouquinho mais forte. A dobraveira pela olheira a gente consegue ver. Mas eu gostei também. Vou colocar mais um pouco agora. Uma segundinha camada. Ah, que coisa boa! Meu Deus! Obrigada, senhora Vom. Gostei desse lançamento. Ah, gente, aprovadíssimo, né? Não preciso nem falar mais. Super aprovado. Eu gostei mais com o pincel do que com a esponja. Confesso. Porque ela é muito fina. Então ela dá um acabamento bom, sabe? Com o pincel também. Ó. Aí vai do dia a dia também, né? Se você quer usar uma make que, tipo, nem parece que eu tô de base, aí você esfuma com a esponjinha úmida. Agora, se você quer mostrar uma pele mais coberta, com mais cobertura, você esfuma com o pincel. Eu gostei mais com o pincel. Olha. Ficou assim. Dá pra ver nitidamente que com o pincel dá muito mais cobertura, né, gente? Ó. Ai, mas eu amei. Eu amei, eu amei, eu amei. Eu já tô apaixonada nessa base. Muito boa. Muito boa. Agora vamos para o nosso contorno. Sim, senhora. Ai, que nervosa. E o contorno, ó, peguei. Eu vou esfumar também com a esponjinha. Tá, ó. Coloquei um tanto assim pra gente poder ver, né? Vou colocar aqui embaixo o queixo. Aqui também, ó. Ela é escura, mas ela não é tão, tão escura na pele. Acho que olhando aqui ela parece ser mais escura. Ó, aqui. Fazer assim. Aqui no nariz eu não sou acostumada a fazer não, mas eu vou fazer com vocês pra gente poder ver a diferença, né? Fiz assim e vou esfumar com a esponjinha, assim, dando batidinhas, ó. Ela é escura, mas ela não é tão, tão escura na pele, sabe, amiga? Ó. Fácil. Muito fácil de esfumar, ó. Ela é muito fácil de esfumar. Isso facilita muito, né? Esse lado. Deixa eu colocar aqui o espelho, pera. Olha. Aqui em cima, na raiz, pra dar uma sombra. Deixa eu ver aqui como é que tá. Dá uma manchada aqui no meio, ó. Não parece? Deixa eu pegar a minha cor de novo pra arrumar. Pera. Vou colocar aqui. Acho que não. Acho que é reflexo mesmo. E o nariz agora. Eu coloquei bem pouquinho. Não sou acostumada a fazer essa marcação no nariz, não. Mas é mais pra ficar mais completo. O vídeo, olha, gente. Já deu uma sombra aí, né? Ele é escuro, mas não é super escurão, sabe? Vocês viram que na minha pele ele quase não apareceu muito. E esfumando com a esponjinha ele sona um pouquinho mais. Então, é assim. Eu indico também vocês passarem com pincel. Esfumar com pincel. Um pincel bem gordinho, assim. Durinho, mas gordinho. Deixa eu ver se tem algum parecido aqui. Que dê pra vocês esfumar, sabe? Porque com a esponjinha ele vai sumindo um pouco, ó. Mas já devolveu a sombra, assim, pro rosto. Gente, nem parece que eu tô de base. Ela é tão fina que a gente não sente ela. Olha aqui, ó. O contorno aqui, ó. Que bonito que ficou. Eu amei. Tô apaixonada de verdade. Muito boa. Muito boa essa base. Agora eu vou fazer com vocês o teste da... Se é a prova d'água. Se vai escorrer. Se não vai. Mas muito bom. Lembrando, gente. Que fala que ele é a prova d'água. Não a prova de lágrimas, tá? Porque lágrima não é água. Então, às vezes, a gente usa um produto que acha que é a prova d'água. Que não vai borrar. Que não vai fazer nada mais. Lágrima é salgado, né? Lágrima é diferente de água. Então, às vezes, dá aquele rastrinho, né? Assim, na base. Mas não é porque o produto não é bom. É porque água é uma coisa. Lágrima é outra, tá bom? Vou colocar aqui no braço. Pra gente poder ver uma diferença, ó. Deixa eu colocar. Deixa eu ver como é que vai ficar assim. Vou colocar aqui, ó. Gente, a minha cor é muito a minha cor. Vocês não estão entendendo? É muito meu tom. Meu tom é muito meu tom. Vocês acertaram muito. Ó. Aqui, ó. Os dois tons. Deixa eu trazer mais pra cá. Pera aí. Eu achei que acertou muito. Olha aqui. O meu tom e aqui o mais escuro. Ó. Tá vendo? Que o meu tom é muito meu tom. Muito é esse. Já acabou. E esse mais escuro aqui. Ó. Esse mais escuro que eu peguei pra fazer contorno. Gostei também. Mas vocês aqui não é tão, tão escuro. Sabe? Escurão, escurão, não. Então tem que tomar cuidado, tá? Você que é da minha cor ou que você... Você que é um pouquinho mais escuro aqui, ó. Esse daqui pode ser que não vai aparecer tanto em você no contorno, tá bom? Vou fazer com vocês agora a prova d'água. Vamos lá, ó. Aqui o tom pra vocês poderem ver melhor. Olha só. Meu tom, tô mais escuro. Peguei aqui um borrifador, ó. De água. Aqui. E vou borrifar pra gente poder ver. Ó. Olha só. Tão vendo que ele não escorre. Não tá escorrendo pelo braço, a base. Tá escorrendo a água mesmo. Vocês tão conseguindo ver? Ó. Vou borrifar mais. Ó. Agora eu vou pegar o papel. Olha aqui. E vou enxugar. Vamos ver se vai sair alguma coisa. Ó. Saiu um pouquinho. Tá vendo? Aí tem que vir enxugando devagarinho, né? Ó. Vou colocar aqui novamente. A base ainda tá aqui. Óbvio, gente, que a gente ir molhando na chuva, enfim. Mas não vamos fazer isso daqui no meio da cara, né? A gente vai pegar e vai enxugar devagarinho. Então, ó. A base não saiu do lugar, tá? Ela transferiu um pouquinho. E num papel, ó. Como vocês tão vendo, ó. Transferiu um pouquinho só. Mas a base tá aqui ainda, ó. Tá intacto. Tá? Amei. Amei de paixão. Tô apaixonada real nessa base. Achei ela demais boa pelo precinho dela. Muito top. Voltei aqui. Tô passando aqui o papel. Pra gente ver se ele sai com facilidade, ó. Papel úmido. Sai porque é uma base muito fina, né? Fácil de espalhar. Fácil de tudo. Olha só. Ótimo. Amigas, ela é uma base tão sequinha, tão confortável, que eu acho que é aquele tipo de base que nem precisa passar pó, sabe? Eu sairia facilmente só com ela. Sim. Sairia fácil só com ela. Porque eu acho que ela é uma base muito, extremamente confortável na pele. Ela fica a pele muito leve. Nem se você não consegue sentir que você tá de base. Então é uma base que eu passaria assim sem precisar colocar pó depois, sabe? É uma base tão boa que eu achei a textura dela. Sobre o cheiro. Vamos ver se tem algum tipo de cheiro. Não consigo sentir cheiro de nada. Porque aquela outra em bastão tem um cheiro terrível, né? Esse daqui não. Não tem cheiro de nada. Não consigo sentir nenhum cheiro. Não é isso, minha amiga. Claro que eu amei. Claro que eu indico, né? Já quero outras cores, ó. Eu quero testar agora. Eu quero testar também a 320Q. Vou tá pedindo ela pra fazer aí uma paletinha de tons, né? Super usáveis aí com vocês. Então a próxima que eu vou pedir é a 320Q. Eu amei realmente ali a prova d'água. Amei saber que ela tem um fator solar 20 aí. Não é muito, mas ajuda, né? Então eu achei super legal. Realmente é uma base mate. Realmente dá pra fazer aí com construir camada. Ela fica muito bonita, muito leve. Na pele. E eu adorei, minha amiga. E vocês? Vocês já têm? Já compraram? Já usaram? Já testaram? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, tá bom? Minha vida é muito importante. Opiniões de vocês. Então comenta bastante aqui. Deixa o like do amor se vocês gostaram dessa resenha. Tô de base. Não parece, mas estou de base. Estou amando. Vai no meu Instagram. Vou postar um monte de fotinhos. E também falar um pouquinho sobre ele por lá. E é isso. Beijo no coração, minha linda. A gente se vê no próximo vídeo. Te espero aqui amanhã. E é uma semana só começando com muita coisa boa. Tá bom, minha amiga? Um beijão e até lá. E aí E aí E aí E aí